O que é isso? Juliana, como está? Vai! Vai! Quatro! Seis! Seis! Quete! Juliana, quer ficar com o Eric? Nheca! Repete aí! Eu não! Eu sou casada, ô! Tá louco? Hoje, ô Eric, a gente vai tentar a atenção. Mentira! Mentira! Não falei nada! Eu sou de um inferno. Mas nem o inferno vai ficar com você, tá louco? Eu tenho um bom conto pra ele que eu tenho. É, ele vai achar eu tenho que saber se não é isso que eu tenho bonito. Você tem 0,10%. Olha, mano! Ai, que jeito! E o Igor? Igor, deixa eu sentar aí. Igor, deixa eu sentar aí. Eu estou me sentindo muito excluída. Nunca mais cheio aí. Não vai ter que arrumar do caralho. Fica aqui atrás. Você vai trocar? Ixi! Fala, mano! Falei! 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 Eric, estou... Tá perto, ó. Gente, o Junior vai celerar. Nós estamos na conselheira do Carrão, já. Sabe onde você mora, Eric? Acho que sim. Espero. Tá filmando? Não, é nove e meia agora. Nove e meia, puta merda. Oi, Igor, eu vou sozinho pra casa. Oi? Eu vou sozinho. Vai, deixa eu ver. Você vai até a rua do Igor, da rua do Igor, você desce direto correndo. Não, porque não dá pra ela sumir pra minha rua. A gente vai terminar e vamos pegar peru ali no...